Eu não quero acordar da noite de putaria Se bate um leve sono Nós manda duas balinhas Eu tô vendo várias brisas, várias sabinas do lado Eu tô vendo várias brisas, várias sabinas Pera, 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 pera aí E aí DJ, qual foi a brisa? Pra todos bumbum Joga pra, joga pra, joga pra baixo Joga pra, joga pra, joga pra cima Que, 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 que delícia de rabino Joga pra, joga pra, joga pra baixo Joga pra, joga pra, joga pra cima Que, 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 que delícia de rabino Que, que, que delícia de rabino Que, 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 que delícia de rabino Que delícia de rabina Sami DJ, o original Eu não quero acordar da noite de putaria Eu não quero acordar da noite de putaria Se bate um leve sono Nós manda duas balinhas Eu tô vendo várias brisas, várias rabinas do lado Eu tô vendo várias brisas, várias rabinas do lado Pra todos bumbum Joga pra baixo, joga pra cima Que delícia de rabina Que delícia de rabina Que delícia de rabina Que delícia de rabina É um peso em criatividade É isso mesmo é DJ Sami E aí bolado E aí bolado E aí bolado, e aí bolado, acorda parça Vambora mano, vambora Que foi, que foi, que foi parça? Amanheceu? Jogu 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 Obrigado.